Aí eu tava olhando aqui, você começou a, tipo, estourar pelo TikTok, não foi? Foi, foi o TikTok, é um grande amigo. É, você já tá com quase 2 milhões de seguidores lá, né? Nossa, nem falo, nem acredito. Eu não sou muito do TikTok, não, não acompanho muito lá, não, eu nem tenho conta, mas só que é muito, né? Pô, faz o TikTok, tem um monte de coisa legal lá. Não, mas nossa, tô muito feliz. Todo mundo diz pra eu fazer, mas não sei. Não, faz, o legal do TikTok é que ele se ajusta, tipo, ao que você gosta, então você só vai começar a ver as coisas que você gosta, sim. Então é muito legal. É, o algoritmo, né? Uhum. Então, aí, qual foi a primeira música que estourou, assim? Nossa, a primeira, que eu acho que eu peguei mais de um milhão de views, foi Talking to the Moon, Bruno Mars. Ah, então foi cover, né? Foi, que eu fazia harmonia de voz, sabe? Tipo, coro, foi a primeira coisa, assim, que eu viralizei, fazendo coro. E aí foi isso, e aí vieram uns professores de canto reagir no YouTube, enfim. Foi muito legal, foi meio bizarro, assim, porque foi do nada, não tava esperando. Mas aí você já escrevia também? Já, eu escrevo desde 2016, porque eu escrevo minhas coisas. Mas eu não tinha lançado, né? Eu comecei a lançar em 2020. Ah, é recente, então, né? Mas cantar, cantar, canta desde quando? Desde criança? Sim, que eu canto, assim, desde criança. Mas eu comecei a fazer aula, tinha uns 14 anos. Então, enfim, profissionalmente só com 18, né? Eu fiquei mais, maior de idade e tal. Mas sempre cantei, assim, por cantar, né? E o que te inspira a cantar? O que me inspira a cantar é que a música já salvou a minha vida, assim. Sendo bem sincera. Pode contar. É que eu tenho bastante doenças psicológicas, né? Depressão e tal. E já teve uma época na minha vida que eu falei, não, é... Porque eu amava ouvir música, sabe? Parecia que era o único momento que eu me sentia feliz, assim. E aí eu decidi que eu queria que as pessoas se sentissem assim também. Seja feliz, seja ouvindo a música e entendendo melhor o que elas sentem. Porque isso me ajuda muito também. Então, porque eu amo, porque eu quero que as pessoas também se sintam assim, né? Bem ou, enfim, ou mal, né? Tirar tudo de ruim que tem também. Não, mas eu tava olhando os vídeos no YouTube, no seu canal, e os comentários falam isso mesmo. As pessoas realmente se identificam com suas músicas, que são coisas do cotidiano, né? Da pessoa. As pessoas realmente passam por aquilo. Ah, eu fico muito feliz, porque a minha proposta nunca foi fazer música pra dançar, sei lá. Música que fala sobre dançar, assim. Eu gosto, às vezes eu escuto, né? E às vezes eu quero dançar. Mas a minha música eu gosto de... Meio que é um desabafo, assim. Então eu fico feliz. Quando eu encontro fãs meus, assim, na rua, é muito louco, porque eles parecem muito comigo. Tanto de roupa, assim, quanto de... E eu fico muito feliz. E falando dos fãs, como que é o apoio deles? Nossa, eu tenho muito apoio, assim. Às vezes eu recebo... Às vezes não, né? Sempre eu recebo um monte de hate. E aí, toda vez que eu respondo algum em vídeo, assim, eles vão lá. Vão lá, tipo, na conta da pessoa, assim, me defender, sabe? Então eu fico muito feliz. E compartilham as coisas, e eles ouvem minhas músicas, eles sabem. Eu fiz meu primeiro show agora. Eles cantaram junto. Falei, meu Deus. O primeiro show foi aonde? Fiz no Hangar 110, aqui em São Paulo. Em São Paulo, né? E pretende ir pra outros lugares? Pretendo. Então, eu vou cantar no Rock in Rio, dia 9, agora. Caramba! Tô... Hoje vou ter ensaio, inclusive. Nossa, que legal. Então eu tô nervosa, assim. Nem fala, quase morri. Parabéns. Ai, obrigada. Mas eu amo fazer show, assim. Eu amo fazer show. É mais pra cantar no começo, assim, nossa, Rock in Rio. Nem me fala. Eu falei pro meu empresário, eu falei assim, meu, é... Meu primeiro show foi no Hangar, o segundo vai ser no Rock in Rio. O que que é isso? É, tá muito bom. O início é muito bom. Surtando. Aí, atualmente, você está com quantas músicas mesmo? É umas cinco, seis? Tenho cinco dessa... Eu considero, na verdade, eu tenho uma música que eu lancei, a primeira. Só que eu ainda não tinha me achado direito, assim. Então, na verdade, eu tenho seis. Mas eu considero que eu tenho cinco. E a última foi Não Era Amor, que saiu faz um mês, não foi? Foi, Não Era Amor. E tem uma próxima aí pra lançar? Tenho, sim. Na verdade, a gente está terminando meu disco, né? Ah, eu ia perguntar isso já. Tem um álbum. Vem aí, já tá... Já tô mixando as músicas. Provavelmente vai sair esse ano ainda, assim. 90% de chance de sair esse ano. Mas tá vindo aí. Eu tô fazendo uma coisa bem rock. Bem rock? Bem mais pop rock, assim. Um pouco mais leve do que a Demi lançou agora, mas... Nossa, ela tá usando o pronome feminino, né? De novo. Eu me corrigindo. É, um pouco mais leve do que ela lançou agora, mas parecido, assim. Eu tenho uma música que é mais rock, né? Louca Paranoica. Mais ou menos nessa onda. E falando de Demi Lomato, divas pop, tem alguma que você se inspira mais, assim? Que você gosta? Nossa, tem. Um dos motivos de eu começar a cantar também, né? Eu não falei antes. Mas foi a Lady Gaga. Ah, não fala nada. É... Nossa, eu sou muito fã. Tipo, muito fã. Eu tinha o CD dela quando eu tinha, sei lá, 12 anos. Ela é minha inspiração, assim. Principalmente porque eu sofria muito bullying na escola, porque eu tenho o nariz grande. E aí, quando eu vi ela, eu falei... É isso aí. É isso aí, Gaga. É isso aí. Ela é maravilhosa com o nariz dela, também você. E porque ela foi a primeira estranha, assim, na minha opinião, né? Usava as roupas de carne, as coisas, e eu me identifiquei ali. Então, ela é a minha inspiração. E, nacional, a Duda Beach. Duda Beach. Também. Sou muito fã. Nossa, nunca. Então, eu tinha uma pergunta aqui, que seria o feat dos sonhos. Então, seria a Lady Gaga e a Duda Beach? Eu acho que a Duda. A Duda. No cenário nacional, a Duda. É que eu não sei ainda se eu tenho... Se eu tenho essa aspiração de ser uma cantora internacional, né? Por enquanto. Então, por enquanto, a Duda. Assim, é meu sonho. Falando em aspiração internacional, assim. Você ainda tem um público meio fechado ali, né? É o pessoal ali do TikTok e tal. E você tem planos pra ter uma divulgação maior, assim? Abranger maior, um público maior? Como se fosse, tipo, for a bolha ali do público atual. Então, sim e não. Porque eu quero, claro, né? Expandir o meu público. Por questão de que o TikTok, principalmente, é um público ótimo, assim, né? Eles são bem novos. Mais ou menos meus fãs têm 15, 16 anos, mais ou menos, na cidade. Então, eu tenho vontade, assim, de crescer um pouco nessa faixa etária também. Mas eu não tenho interesse de ter um público muito global, assim, não. Por exemplo, sertanejo, sabe? Esse público não faz muito sentido pra mim. O funk também não faz muito sentido. O público, né? Quem consome, assim. Então, é um público mais nichado, assim. As pessoas mais esquisitas, os roqueiros. Entendi. Não, mas é bom também. É porque, por exemplo, é igual eu falei. Tem muita gente que não tá no TikTok, né? Pra conhecer, assim. Mas que se interessariam pela sua música. Uhum. Sim. É. Nessas pessoas eu quero chegar. Mas não também todo mundo. Porque eu acho que não é todo mundo que vai se conectar, né? E como é a reação da sua família com essa sua escalada pro sucesso? Ah, eles ficam muito felizes. Eles ficam falando pra eu não ficar usando drogas. Mas... Família, né? Quando você vira músico. Mas... Eles ficam muito felizes. Nossa, eles ficaram muito felizes com a notícia do Rock in Rio. Quando... Eu já apareci também na televisão aberta algumas vezes, né? Eles ficam muito felizes, assim. Ah, eu te vi na Globo, tal. Eles ficam bem felizes. Eu tenho bastante apoio. Ah, que legal. Tipo, eu não sei ainda, mas... É seu sonho seguir carreira, assim? Sempre foi seu sonho. E como você se sente agora? Eu sinto que a minha ficha ainda não caiu. Porque, por exemplo, esse show do Rock in Rio. Eu acho que eu só vou perceber que eu vou fazer um show lá quando eu estiver lá, sabe? Sim. E muitas dessas coisas que eu fico muito impressionada. Por exemplo, eu estou aqui em casa. Aí eu vejo, tem, sei lá, um milhão de seguidores. Mas você só consegue ver isso realmente quando você encontra as pessoas na rua, né? Eu fico meio surpresa, assim. Então, é meio assustador, assim. Mas eu sei que eu ainda sou muito pequena, assim, na música. Por exemplo, eu queria ter uma carreira bem consolidada, assim, né? Estamos caminhando. É, está caminhando. Mas eu já estou muito feliz. Ah, que bom. É muito bom ouvir isso. E, por exemplo, e vida amorosa te inspira nas suas músicas? Ah, totalmente. Tudo que eu escrevo aconteceu comigo, né? Tudo. Então, assim, agora eu estou em um relacionamento, né? Mais estável. Ainda bem. Então, eu me inspiro nas coisas que eu já vivi, né? Nos relacionamentos passados. Mas, completamente. Tudo que eu falo é o que eu penso. O que aconteceu, né? É, tem alguma barreira que você tem enfrentado, algum desafio, assim? O meu maior desafio, atualmente, é eu deixar claro para as pessoas que eu não sou só uma criadora de conteúdo. Que eu sou uma artista. Então, está sendo o meu desafio do momento, né? As pessoas não me enxergarem como... Ah, é a menina do TikTok, mas cantora. Sim. Acho que é esse. Não, mas é porque, às vezes, a pessoa tem uma visão meio deturbada, né? Porque, por exemplo, eu não... Sendo sincero, eu não conhecia o seu trabalho. Aí, quando me foi dito para fazer a entrevista e tal, aí eu fui pesquisar. Aí, eu realmente pensei, ah, ela deve fazer o challenge de TikTok, essas coisas. Mas aí, eu vi os clipes, vi a música, aí eu olhei assim... Ah, não, ela realmente é cantora, ela é cantora, ela não é uma influência ali. Então, eu sempre tentei fazer conteúdo de música, né? Então, eu nunca fiz dancinha, nada dessas coisas. Justamente para já mostrar quem eu sou, né? De certa forma, é bom, porque as pessoas já sabem que eu canto e tal, mas eu também quero furar, né? Essa bolha de ser só uma criadora de conteúdo, assim. E os clipes, eles são muito bonitos, bem feitos. Obrigada. Você tá lá por trás das câmeras também? Sim. Sim, eu dou bastante pitaco. É claro que, assim, é muito pouco, assim, o que eu faço por trás, né? Porque tem muita gente muito boa trabalhando para isso. Mas eu sempre dou alguma ideia, alguma coisa. Por exemplo, esse meu último clipe de Não Era Amor, a ideia do enredo foi do diretor. Mas, por exemplo, sobre os cortes do clipe, principalmente. Eu sempre gosto de sentar e ver, sabe? Às vezes eu até gosto de montar junto com a pessoa as partes certinho. Uma coisa que eu gosto bastante. Mas, por exemplo, o mapa astral já foi um trabalho conjunto meu e do meu produtor. Assim, a gente pensou tudo junto. É que foi uma coisa mais simples também. Mas, com certeza, eu dou muito pitaco em tudo que eu faço. Você gosta de levar a sua visão também, né? Para o trabalho. Sim. Porque tem muitas coisas também que, às vezes, podem não fazer sentido, né? Com o que eu faço. E aí eu já limo isso aí. Tiro isso aí. E você se sente confortável nas câmeras? Bastante. E tem gente que, mesmo cantando, não fica muito confortável, né? É verdade. É verdade. Tem que acostumar, né? Mas, hoje em dia, eu me sinto bastante, assim. Algumas coisas só que eu nunca fiz, né? Por exemplo, beijar alguém, eu acho que eu ficaria meio desconfortável. Mas, eu acho que eu não sei se eu vou precisar fazer isso um dia, né? Mas, por exemplo, cantar, atuar, assim, é mais tranquilo. E a ideia do seu nome, como que surgiu? É do meu signo. Sim, Ares, né? Eu sou de Ares. Que eu sempre me conectei muito com o meu signo. E, quando eu fui criar o nome artístico, né? Eu queria muito um nome que começasse com um A. Eu gosto muito da letra A, assim. Eu queria um nome que fosse meio incisivo, assim. Ficou forte. E aí, eu juntei com o meu signo, que também é meio, né? Capeta. E aí, eu gostei. Faz um tempo, né? Na verdade. Faz uns anos já. Mas, principalmente, por causa do signo. E você tem um estilo bem único, né? Os cabelos coloridos. Ah, obrigada. Essas trancinhas. Ah, esse aqui eu testei hoje. Eu não sei o que é isso aqui também. É a primeira vez que eu faço esse aqui, né? Tô bonita. Mas eu gostei. Obrigada. E, das suas moscas, qual é a que você mais se identifica, assim, até agora? Que diz, essa é a área. Louca Paranóica Possessível. É. Por quê? Porque eu passei por muita coisa muito pesada, assim. E essa é a música mais pesada, né? Tanto de letra quanto de ritmo. De arranjo. Então, é que eu mais me identifico de longe. Porque eu sou uma pessoa muito intensa, assim. Com tudo. Então, quando eu sinto raiva, é muita raiva. Quando eu sinto tristeza, é muita tristeza. Quando eu sinto felicidade, é muita felicidade. E eu acho que a letra de Louca Paranóica é a que melhor traduziu o que eu sentia, assim. Com a situação toda. Então, um spoiler do próximo álbum que você pode dar. Um spoiler. Ele vai ser mais voltado pro rock. Pro pop rock, assim. Vai ter muita guitarra. Muita sofrência. É um desabafo, né? Todo ele é sobre um relacionamento só. É uma história, assim. É um processo. Acho que é isso. O spoiler que eu posso dar. Tá, bom. Obrigado. Obrigado. Então, já foi 20 minutinhos. Eu que agradeço. Não, você é muito legal. Estou muito feliz. Você não me conhecia, mas... É, pois eu não conhecia. Já que você tenha gostado. Enfim. Não, mas eu gostei. Foi ótimo. Ai, que bom. Eu já comecei a seguir aqui no Spotify. Já comecei a escutar. Ai, obrigada mesmo. Fico muito feliz. Você é um querido. Até a próxima. Então, quando lançar o álbum... Até. Aí, outra entrevista. Pode deixar. A gente se vê de novo, então. Muito obrigada, de verdade. Obrigado. Eu que agradeço.